Duas dicas rápidas para deixar o seu dedilhado muito mais bonito. A primeira dica é, deixe o som das notas do acorde soar. Ao invés de fazer isso aqui, experimente fazer assim, ó. Deixe o som das notas soar. Toca e deixa. A segunda dica é, aplique técnicas na mão esquerda, na mão dos acordes. Aqui eu vou aplicar um hammer-on. Ao invés de fazer assim, experimente fazer assim, ó. Fica muito mais bonito. Agora, se você quer aprender a fazer dedilhados que emocionam, eu posso te ensinar o passo a passo. É só você clicar no link na bio ou na descrição desse vídeo.